Na companhia da querida atriz Juliana Paglia, obrigado pela tua presença com o Divão Cultural. E num dia tão especial, Lília Cabral vindo para a temporada da sua tese, que é o que eu fiz com o sucesso central, a lista. E também com a memória em 2023, 45 anos de carreira. Fala um pouquinho de como Lília Cabral fala ao teu coração. Nossa, Lília é inspiração para qualquer atriz, eu acho. E qualquer pessoa que cresceu assistindo a televisão, quantas personagens, quanta entrega. Eu tive a honra de ter conseguido querer ser sua filha, por indicação da própria Lília. Então a minha relação cara é de muito amor, de muito carinho, de muito respeito, profunda admiração. E vai ser a primeira vez que eu vou assistir Lília no teatro. Então eu estou com essa emoção aqui louca para entrar, para já começar a entrar nesse Lília assim mais, porque eu tenho certeza que ela vai arrebentar junto com a filha, com a Julia. Então deve ter um sabor todo especial essa peça. E ela é uma atriz que construiu uma carreira tanto em telenovela, como na cinema também. A Última Maria do Cari Pop, que fez com uma grande amigadinha até o Zecar, que é um elenco também. Então acho que tem um especial dessa peça também, é que ela foi feita durante o ciclo mais difícil da pandemia. Foi, foi. Com o talento da Julia escrevendo. Então eu acho que... Ah, eu quero assistir. Eu tenho certeza que elas vão brilhar. Que bom. Agora, você gostaria de falar um pouquinho de o que você está planejando com a sua carreira? Nesse momento eu estou estudando alguns projetos de teatro, cinema e séries. Então daqui a pouco tem novidade de produção. Que bom. Obrigado. Tá bom. Eu queria tudo de bom. Valeu, gente. Beijo. Beijo.